Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, breaking news, né? Infelizmente aí, ou felizmente, né? É impactantes, tá? Notícias impactantes. Uma notícia impactante. O que aconteceu, pessoal? A Ubisoft, ela acaba de anunciar que, sim, a DLC de Assassin's Creed, que sairia agora, esse mês, no próximo dia 29, foi adiada pra dia 13 do próximo mês, né? Dia 13 de maio. Olha só o que eles publicaram na conta oficial Assassin's Creed. A Ira dos Druidas será lançada agora em 13 de maio. Estamos trabalhando em um artigo pra fornecer transparência e compartilhar ideias sobre o processo de desenvolvimento. Obrigado pela sua paciência. Fique de olho em nossos canais sociais pra futuras notícias. Aí tem até um teaserzinho pequenininho aqui, que eu acho que é a Eivor passeando, né? Pela Irlanda. Caras, assim, eu vou ser bem honesto com vocês, tá? Eu não levo isso como uma notícia ruim. Muito pelo contrário. Todo mundo aqui sabe que, desde que o jogo foi lançado, né? Nós tivemos muitos problemas com ele. Era a questão de save que perdia, troféus que não apareciam, pessoas não conseguindo interagir com NPCs e assim, não conseguindo nem fazer o básico que era terminar a história do jogo. Toda DLC que a gente recebeu, né? Teve problemas e foram problemas graves. Então, eu acho, eu tenho quase que certeza que tudo isso é reflexo, sim, da pandemia. Todo mundo trabalhando em casa, aquela coisa toda, já é complicado pra caramba. Então, assim, eu acredito que esse lance deles terem adiado a DLC é porque realmente a Ubisoft, pô, mano, peraí, galera. Tudo que a gente tá oferecendo, tudo que a gente tá entregando, tamo tendo que corrigir, porque não entregamos como deveria e tal, então vamos dar uma polida aqui. Então, como eles mesmos disseram, né? Pra oferecer uma experiência mais refinada. Então, é fato que tá adiando pra melhorias no conteúdo. Eu acho válido, né? Ainda bem que adiou pra pouquinho tempo, né? Eu queria, com certeza. Tá jogando dia 29, não tenha dúvida disso com vocês, fazendo live e tudo mais. Mas, eu prefiro que seja assim, que entregue um conteúdo consistente, perfeito, pra que a gente possa realmente focar naquilo que importa, que é o jogo, do que ficar preocupado com bugs e bugs e bugs. Então, beleza, bora lá. É essa notícia rápida que eu vim trazer pra vocês. Tá terminando o meu horário de almoço, vim correndo aqui pra poder passar pra vocês, ver se dá tempo, né? Deu tempo, tô subindo o vídeo, não sei que hora que vai sair. Mas, é isso, tá? Não teremos mais a primeira DLC dia 29 de abril. Agora, dia 13 de maio. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí Obrigado.